Música Quase meio bilhão de reais em dívidas trabalhistas pagas. Esse foi o resultado financeiro dos acordos firmados pela Justiça do Trabalho durante a Semana Nacional de Conciliação. Mas quem teve a oportunidade de negociar em vez de seguir com o processo viu benefícios ainda maiores. Hoje saem aqui com espíritos desarmados, cada um seguindo sua vida e com isso conseguindo a paz e a alegria e a felicidade de todos. No Distrito Federal e em Tocantins, salas de mediação ajudaram a agilizar as sessões. Foi muito positivo, todos dizendo, mesmo aqueles que não fizeram acordo que gostaram da oportunidade de terem mais tempo para conversar as partes principalmente, mais liberdade, num ambiente mais descontraído para desabafar se sentiram mais ouvidas, que é o objetivo da mediação. Em toda a Justiça do Trabalho foram realizadas quase 74 mil audiências. O Tribunal do Trabalho da Segunda Região em São Paulo foi o campeão. Quase 17 mil casos em pauta. Representa esvaziar um pouco a estrutura super congestionada da nossa Justiça. Os TRTs do Piauí, Ceará, Pará e Amapá foram os que tiveram o maior percentual de acordos firmados. Alguns chegaram a 70%. Para atingir os bons índices, os estados abusaram da criatividade. Enquanto o TRT do Rio foi até as praias divulgar a conciliação, Maranhão e Sergipe investiram em atividades culturais. Goiás reforçou o trabalho das várias itinerantes, tudo para convencer patrões e empregados das vantagens da conciliação. A função primordial da Justiça do Trabalho é conciliar. O melhor juiz são as partes, elas que devem procurar solucionar e só vir para a Justiça em último caso.